Ah, eu tô fazendo, eu tô fazendo a patina também. Galera, galera, tá tendo uma invasão aqui na segunda base. Venham pra cá, por favor. Suicida, eu sou. Esquadrão suicidas. Nossa, a Dave, pelo amor de Deus. Captura eles. Tá bom, vou tentar... Mas cadê eles? Eu não tô... Me ajuda aí, galera. Vem, vem pra cá. Os símbolos vermelhos. Eu tô logando ainda. Eu tô logando. Não, eu tô achando eles aqui. É os Dodô, captura os Dodôs. Cuidado que eles explodem, cara. Bate neles, porra. Eles são kamikaze. Ele não bate. Tô conectando aqui, tô conectando. Aí ele vai explodir, Dave. Não, 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 caraca, fodeu aí. Sai de perto das construções. Caraca, moleque. Ele, bom. Tem mais um aqui. Ah, tá. Pera aí que esse aqui eu acho que eu consigo pegar. Ah, esse captura. Pô, mas 10% de chance de pegar só, mané. É que eu usei a Poké-Bola normal também, né? Pô, vai enfraquecer. Consegui, consegui logar. Boa. No jogo. Eu vou tentar com a Poké-Bola melhor. Ô, Dave. Mas eu acho que eu tenho um desse, mas não tenho. Calma aí. Que nível você tá? Capturei, capturei. Ah, era o meu segundo. Eu tô level 27. Muito importante isso. 27. Ó, abre as suas tecnologias. As tecnologias e vai no nível 22. Tem um bastão de choque. Esse bastão de choque é muito importante porque ele estuna os bichos e aumenta a chance de você conseguir capturar eles. Legal. Ele dá pouco dano, ele só serve pra estunar. Tá, pra gente fazer bastão de choque, precisa de órgão. Putz, mas eu não tenho órgão elétrico suficiente. É, é muito difícil pegar esse órgão elétrico, cara. É, tem que matar os bichos elétricos. Eu já matei algum já. Na região da igreja, tem bastante. Tem bastante o quê? Ah, bastante órgão elétrico lá. Ó, elétrico. Você viu, Dave, no WhatsApp? A gente vai fazer essa seguração. Ah, peraí, eu não olhei ainda porque eu tava segurando a rede aqui, peraí. Como é que eu vou botar que tem 48 metais aqui pra botar pra trabalhar? Ô, finalmente voltou aqui, hein, galera. Conectei. Boa. Todo mundo de volta, então. Boa. Voltando aí. Voltamos, voltamos, voltamos. Engraçado, galera, no começo da live. Sem pau, sem like. Não, mas tá, aqui tá cheio de pau. Como assim, como assim sem pau? É, bom. Ah, deixa eu olhar. Eu quero ver galera deixando like agora, hein. Tem pau, tá todo mundo. É, mas... Peraí, Fênix. É... Você mandou o mapa, mas é onde do mapa? É onde tá amarelinho, tá vendo? É a coordenada que eu falei aí, ó. Menos 100, menos 100. Não, essa área que tá, tipo, parece uma fumaça laranja, é isso? Isso. É. Tá, vamos lá, pô. É lá onde ele tá. Vamos lá, então. Não é muito longe. Dá pra chegar lá. Só que espera eu fazer a montaria do Nightwing, que aí é mais fácil. Não, eu posso fazer pra você, pô. Eu sei fazer. Eu também tô tentando pegar o Nightwing aqui pra montar nele. Se me dá os materiais, eu consigo fazer. Eu preciso se locomover junto. Eu vou até vocês aí, então. Não, então. Cara, tudo bem. Mas vocês não querem a gente ir matar o primeiro boss, então? Já que a gente já tem condições. Bora, bora. Eu também acho. E dá pra fazer isso. Depois a gente pega esses bichos. Bora, bora. Isso. Caralho, o armadura quebrou. Tem que voltar. Eu vou... Ó, vamos todo mundo se encontrar, então, na base principal. Tá? Pau de lama. Pau da terra. Eu tenho, eu tenho. Mas eu... Cara, mas o meu chillet, que é o meu de gelo lá, é insano. Tô correndo aí. Ai, o meu pau desbugou ele. Não tô indo aí. Merda. Eu vou voando aí. Vem. Ele tá batendo na pedra aqui. Eu buguei ele. Cadê? Não, esse aqui sou eu, não. É ele, não. Ah, não. Eu achei que era o... Não, ele não sou eu, não. Eu tô procurando Nightwing. Eu pensei que você... Eu tô na esquerda aí, Dave. Na esquerda aí. Não, não, não. Pro outro lado. Lado contrário. Uma galinha enfurecida aqui. É meio bugado esse mapa. Nossa senhora. Vai ter que seguir pra cá. Eu tô me sentindo um mamífero aqui, andando no chão. Tô tentando chegar aí, Fenix. Pro lado é errado ainda. Quê? Ué? É, é muito bugado esse mapa. Aí... Totalmente bugado. Ele demora pra atualizar esse mapa. Relaxa. Tem uma opadinha aqui em base nível 10, hein? Tinha como pingar, né, os amigos. Quê? Devia. Devia ter ping. Devia. Pingar os amigos, né? Esse é mais gostoso. Peraí que eu achei uma daquelas estátua da boa. Olha, tem uma dungeon aqui. Está toda boa, né? Marca ela aí, o... O zero. É isso. Marca dungeon no mapa. Isso. Vou marcar, vou marcar. Agora sim, Dave. Você tá vindo pra cá. Boa. É reto aí na torre. É passando a torre reto. Tá perto. Ele nem viu 20, viu? Pô, nível 20. Ih. Ali ele. É azul? É aquele bicho ali? É. É, é. É ele mesmo. Maneiríssimo. Muito foda. Eu nunca vi ele. Também não. Ele bugou. Calma aí, calma aí que eu vou atacar ele. Caraca, que maneiro ele. Muito legal, né? Caraca, rombei ele, hein? Calma aí. Ele é um pokémon, senão ele mata o bicho. Calma aí. Não bate não. Não bate não, não dá tiro não. Não dá tiro não. Bate com um soco. Não dá tiro não. 20% de bola que eu pegar com a bola giga, tá? Vai. 69. Merda. Nossa, não. Calma. Eu só tenho mais três bolas giga. De quatro. Ai, gazinha. Vai dar, vai dar, vai dar agora, ó. Ah. Não, não, não. Agora. Gasta tudo, né? Fudeu, acabou a minha bola. 69, vai, vai, vai. Foi. Isso, vamos. Me levanta aqui. Relaxa, ae. Relaxa, ae. Pô, peguei. Pô, maneiro esse bicho tá... Aqui atrás, aqui atrás. Me levanta aqui. Eu tô... Caraca, tá de quatro. Fica parado, Fênix. O pau me deixou de quatro, cara. Pô, legal. Não tinha esse bicho. Boa. Obrigado, Fênix. Então, esse bicho eu nunca vi ele, cara. Eu dei de cara com ele aqui. Falei, ué? Os caras mataram o Mamorest ali, ó. É, eu vi o Mamorest ali. Nossa, eles mataram. Mano, o pau... O pau ao lado, ele aparece aonde, cara? Não, mas tem uns caras aqui. Não, mas tem uns caras aqui. Como é que o meu bicho vai descer o cacete desses caras aí? Eu vou montar nele, na verdade? Já morreu o cara. Caraca. Cara, eu tô me procurando... Mas você tá andando por aqui pra quê? É, o que você tá procurando? Porque eu tô procurando um pau que eu monte nele. Porque eu ainda não achei os pau que monta. É, eu também tô procurando. Um pau montável. É. Procurando pau aéreo. Achei outra dungeon aqui. Marca! É legal essa dungeon aqui, viu? Marca, marca! Eu coloquei o simbolozinho de demoninho. É, eu também uso o símbolo de demoninho. Cara, cadê os pau aéreo, mano? Ué? Onde é que ele brota? Acho que não é um andando, não. Só parece muito. Parece? Bom, eu vou... Nightwing. Voltar pra base. O Nightwing drop aqui. Caralho, minha comida... Acabou minha comida, mané. Ô, galera, olha só. Tem... Tem Nightwing na minha caixa. Posso dar pra vocês, não posso? É, pode. Você bota na nossa alvada e a gente pega. Então vamos lá. Vamos fazer isso, então. Eu tenho. Tem um Fast Travel aqui, ó, Dave. Aqui em cima, onde eu tô. Eu tenho um gavião também. Que eu não sei... O gavião não dá pra montar nele, infelizmente. É. Tá. Tem que ser a Nightwing mesmo. Onde que tá o Fast Travel? Calma aí. É, bem aqui. Aqui em cima, ó. Eu tô tentando subir, mas eu não tenho... O Nightwing, eu só tô escalando, que nem o Zelda aqui. É, eu tenho que fazer pro Mikara... Como é que tá o nível de vocês? Qual o seu nível tá? O... O... O 10. O meu tá 15. Tô quase 10. 10, 15, quase 10. Será que dá pra gente ir lá no boss, mané? Eu acho que dá. Todo mundo junto, né? A gente vai lá de longe. É, porque meus bichos tão... Cara, depende muito do pau. Se a gente tiver um pau level muito alto, a gente fica de longe e o pau fica lá... É, eu... Ó, vamos voltar pra... Opa, calma aí que a gente pôr uma... Bagulho é pau de lama lá. Dá muito bom nele. Aí, ó. Essa estátua aí, David, é pra fazer ela na sua base. Ah, é. É, tem que fazer, inclusive, Dava, pra gente upar também. Beleza. Ó, tô voltando pra base. Tô em suprimento aí, hein. Vou voltar pra base também. Tô voltando pra lá também. Tem alguém aqui, perdeu nem aqui. É, cadê? Vai voar 14, na real. Que pauzão bonito. Adoro de pau. Quanto mais longe vai, mais pau bonito você encontra. Invasão? Invasão. O Dava tá rolando invasão na base. Eu tô na base, eu tô na base. Cadê? Tem a associação de protetores dos paus. Aí, dá pra pegar o mano. Esses protetores de pau, é tudo poser, não é? Porque eles matam os paus. É, exatamente. Protetor de pau. Os caras são... Os inimigos dos paus, pô. Ó, o ovo ficou pronto. Opa, deixa eu ver o que que é. David, vem pegar o... Vamos ver o que que tem nesse ovo imenso. Pega o ovo aqui. Ovo imenso ardente. Caraca, eu quero ver. É um... Eita, um buchinho. Buchinho, eu nunca vi isso. Ih, também não. É um samurai. Bota ele aí. Bota ele aí pra tu ver. É muito maneiro ele. É um samurai. Ó, gostei. Deixa eu ver. Ele é... Ah, ele é muito forte, cara. Treina ele, Dava. Ele é muito forte. Pai, cadê? Ele vem nível 1. Por nível 1 é doido, hein? É. Onde é que tá esse bicho? Porque eles não tão na ordem certa aqui na porra da... Bota lá. Ordenar por nível. Bota pra filtrar. Exato, lá em cima. Aí você vai na última página que ele vai estar lá no nível 1. Achei. Aí, ó. Aí, ó. Ele é fogo. Bota ele aí. Bota no teu grupo. Porque eu tenho um bicho de fogo forte tão aqui. Mano, ele treinado, ele fica bom, cara. Calma aí. Qual que é o ataque dele? A sua câmera tá na frente. É tiro de fogo. 30. É, tiro de fogo. Então, mas... Não, o ataque ali em cima... Calma aí, calma aí, calma aí. Caraca, não... Ali em cima tem ataque e defesa. Qual que é o ataque dele? 112 de ataque e 57 de defesa. Ah, então ele é bom. Porque 112 nível 1, ele é muito forte. Ele vai escalar bem esse bicho. Então eu vou botar pro pai ele aqui. Ele é muito forte, cara. Cara, o nível dos bichos que você botar pra trabalhar interfere no que ele faz no trabalho ou não? Eu acho que não. A velocidade de trabalho é pra um totem. Você tem que botar uns totem pra melhorar a velocidade do trabalho do pau. Não, não, não. Tô vendo aqui que a velocidade de trabalho dele, do que eu tenho, é maior do que a do que tá na base. Então a velocidade de trabalho eu ajudo. Então eu já vou botar ele pra trabalhar na base e vou ficar com esse. Tá conectando o meu aqui, hein? Vamos ver. Boa, cara. Deixa eu ver aqui, então. Vamos lá tentar pegar o tombate, mano. Caraca, é maneiro pra cacete o bicho. O que é isso? Muito foda. Não é muito foda. Caraca, ele é muito maneiro. Olha, ele atirando, olha lá. É muito maneiro. Catum! Ele lançou um catum, moleque. É muito maneiro. Catum! Não, não, não. É, não é tirado. Incrível esse bicho aqui, tá? Amei, eu quero pá muito ele. É um tira, moleque. É muito foda. Eu peguei um tira. Muito maneiro, tá? Então assim, já valeu. Ele é muito maneiro, cara. Muito bem. Ó, só pra eu avisar, tem mamute ali do outro lado. Cuidado. Não bate nele, hein, Mikaeli. Pelo amor de Deus, hein? Não, eu tô avisando o fêmea. Não, ele é passivo, cara. Entendeu? Vamos lá no... Não dá pra pôr pra fora aí pra gente. Ah, vocês querem... Não, mas vamos aproveitar que tá noite. Vamos lá atrás do bicho, do morcego. Onde que tá? Bora, 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 bora. Ficou de noite agora. Aproveita. É. Mãe, mas dropa o Nightwing aí pra gente. A gente já vai com ele junto. Tá, peraí. Como é que eu faço pra liberar pra vocês? Bota eles na base. Tira alguns bichos da base e bota uns Nightwings. Tá, deixa eu ver. Nightwing... Nightwing, achei um. Level 10. Aí bota em lugar de qualquer um. Posso dar umas flechinhas aqui pra mim. Ó, botei um aí. É, joga aí qualquer um pra cima. Aí eu consigo pegar ele. O cara pegou já. Bota outro Nightwing aí. Tô bom bem, moleque. Tô bom a cela dele agora. Ih, rapaz. Eu acho que eu só tinha esse. Ih, o David não tem outro. Ih, o cara que pegou não tem nível pra fazer a cela dele. É... Toma aí, toma aí. Eu dou pra você. Não tem problema, não. Eu cedo. Toma aí. Tô brincando. Ó, o dinosaurinho de água aqui eu vou botar no lugar de um pinguim desse, ó. Eu não tenho, cara. Tô upando ainda. Tô louco. Mas qual que é o nível de fazer a cela? Eu acho que é o 15, o Nightwing, né? O... Bom... Deixa eu ver. Bota ele aí na fazenda pra eu pegar. Eu vou ver. Já tá aí, já. Será que pra habilitar ela tem que... Tem que capturar. Tem que capturar um pra poder habilitar ele na lista do técnica. Se dá pra fizer a cela, eu consigo montar. Mas não dá pra você pegar a cela. A cela é um item meio passivo. Ele não dropa. É passivo, é verdade. A gente tem que capturar o Nightwing mesmo. Não, mas assim é equipável, pô. Eu também não consigo fazer a cela. Não, não é. É lá em cima no inventário, do lado aí tem eles importantes, ele aparece. Não, mas ele não... Dá pra dropar ele? Dá. Então, ele faz e aí ele fica na mesa. Aí a pessoa vai lá e pega, aí vai pro inventário. Dá, é verdade. Entendeu? Ah, tá. Faz na mesa, então. Pô, mas o que... Pô, mas só tem um. Aquele gavião não dá pra voar nele, né? Mas o... Não. Mas o Zero voa nele. Tá, cadê? O que eu preciso pra fazer? Eu preciso de cela de Nightwing. Eu preciso de palúdio e pano. Tá fácil. Tô pegando palúdio. Pano tem, é só fazer pano. Porque tem milhões de lã por aí, é só fazer. Tô pegando palúdio, ó, esqui. Pega palúdio aí. Eu tenho pano pronto aqui em cinco. São quantos panos dava? Ah, sei lá, pega um montão, pô. É 20 panos. Esse Mamor Est aqui, posso bater nele? Qual é, cara? Engraçadinho, né? Humor e piadas aí, Fênix. Galera, vamos dormir. Eu preciso de madeira, madeirinha. Duas, duas, duas. Tem na madeira ali, tem 300. É só pegar. Irmão, eu peguei o pau samurai. Maneiro pra cacete, eu quero ir pra ele. Pra treinar. Ih, ele tava level 1, já tá level 7, irmão. Ele tá embrasado aqui, o Pando. É, sobe rapidão. Olha o dinossauro aqui, dormindo na base. Muito legal. Eu botei ele aí, porque ele tem regador 2. Ele tem regador 2, ele. Ó, o Pando tá aí, ó. Não dá essa merda. Eu vou botar palúdio aqui, hein. Eu peguei 20 palúdios. Já dá pra fazer aí. Beleza, bota em qualquer canto aí que eu vou fazer assim, ó. Celular Nightwing. Tá aí, já botei. Tá aqui, tô fazendo. Se alguém me ajudar aqui, porque demora, hein. Junta aqui comigo. Caraca, meu boneco travou aqui de peso aqui, velho. Calma aí. Caraca, botei pra fazer 394 semente assada lá. Tá fazendo semente assada. Caramba, demora pra fazer assal, hein. Semente? Rapaz. Demora muito esses itens especial de pau. Ó, fala aí, João Victor, Tibão, Gabriel Gomes. O URM, Emerson, Thiago Rangel, tudo bom? Davo, Dino de casaco, rastreia dungeon. Quem é o Dino de casaco? É o Marginal? É o Marginal, Lese, Lese King. Mas como você rastreia dungeon? Ele tem um pulse. O poder do F, ele dá um pulsar que cagueta dungeon no teu mapa. Ele é bonzão. Ah, que legal. Não sabia disso, né. Ele cagueta pau. Mas é o Marginal, né? Ele cagueta pau. Faz isso? Qual o pau que faz esse pulse? O Lese King? Lese, Lese... Agora... Não, então, o... Parece que tem um Bowser. Ô, Fênix, vamos fazer o boss. Aí depois a gente vai lá... Vamos fazer a excursão lá naquele lugar que você falou. Pra gente... Sim. Vamos fazer isso. Eu vou tentar, tipo, pegar uma Nightwing. Só que vocês precisam me ajudar a fazer as bolas. Pra eu poder capturar esses bichos. É, a gente tem que fazer mais bola. Eu também tô sem bola, velho. Tomara que esse chefe seja um pauzão enorme. Não, eu só preciso de materiais, cara. Que é metal, basicamente, que a gente precisa. E pra fazer... Eu já tenho coisa pra fazer a bola tera. Que é a... A mais cícita de cimento. Mas é metal, basicamente. Metal, madeira e pedra. A gente já tem o farm aqui. Eles já foram dormir? Não, cê tomam aqui. Quem é que a gente já... Aí, ó. Pega aí. Zero. O Mikali roubou de você. O Mikali roubou a sua cela. Não, não, eu peguei. Eu só cheguei. Ele roubou... Roubou a cela do Zero. Não, o Zero não pegou. O Zero não pegou. Olha... Ele pegou. Pô, Mikali, roubou a cela do cara, mano. O cara tava de boa. Vamos dormir aqui, rapaziada. Vamos dormir, vamos dormir, vamos dormir. Vamos dormir, vamos dormir. Vamos, tô indo aí. Deixa eu vir na minha caminha aqui, deixar o meu pau relaxado. O cara dorme. Pô, depois de um trabalho, você relaxa, né? Tem que aproveitar que o pau de todo mundo tá relaxado. Obrigado, Geraldo, que tá aqui na live. Deixa o seu like na live aí, gente. Bastante gente na live. Obrigado a todos vocês. Tá muito divertido, cara. Obrigado vocês aqui, tá? Tô dormindo. Tá muito maneiro mesmo. Quem que não tá dormindo? E eu tô dormindo. Eu tô aqui. Deitei, 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 deitei. Deitei, deitei. E aí? Ué, porque não tá amanhecendo o dia. E aí? O Mikaeli tá dormindo? M7D? Eu tô. Tô deitadão aqui. Eu acho que é bugado, hein? Tô deitadaço aqui. Marra M7D. Calma aí, o que que houve? Todo mundo dormindo. Olha aí pra casa. Não, os bichos já acordaram. Já virou no dia. Os bichos já acordaram, quer dizer que virou no dia já. É verdade. Caraca, muito maneiro esse dinossauro, tá? Muito irado esse dinossauro, tá? O pau tá de pé. Caraca, olha o pau soltando líquido, moleque. Não, muito maneiro esse dinossauro, tá? Pô, na moral, o seu bicho desgraça, você não é pra ficar aqui, você é pra ficar na madeira. Olha, uma dica, hein? Uma dica pra vocês, viu? Uma dica pra vocês. Se você abrir o baú e apertar R, eu não sei qual é no console, você já dá quick stack no baú, bota todos os itens no baú que você tem. Hum, interessante. Vamos lá então no boss, gente? Tá todo mundo equipado, você precisa jogar alguma coisa? Não, eu tô quase nível 10 aqui. Eu tô com 46 flechas, eu sei que não vai dar muito dano, mas vai ajudar. Deixa eu ver quantas flechas eu tenho aqui. É, se você tiver pau de terra, são os melhores. Vamos lá então no boss. Olha, eu tenho 30 de besta, 30 de flecha, e machado e picareta. Nossa. Novos. Eu acabei de botar no seu baú aqui, Davies. 15 fluidos de pau, tá? Boa. 15 fluidos de pau. Galera, vamos dar o TP lá pra gente ir lá pro boss, vamos lá. Vai, vai, vai pro doutor. Acabei de dar o TP. Deixa eu soltar um pau aqui. Pô, mas esse aqui é muito fraco, cara. A gente tem que tá mais forte pra enfrentar o boss, cara. Mas ele vai dar um daninho nele, pelo menos, né? Cheguei aqui. Ó, galera. Então, vem aqui comigo, vamos entrar na dungeon. A torre dos caçores candestinos é um dos objetivos principais. Eu vou botar o meu... Vamos lá. Eu vou botar o meu chilete pra lutar, depois eu boto... Eu tenho esse de terra também. Vamos botar o chilete que é o moleque que eu mais gosto. Ó, galera. Tá todo mundo comigo, hein? Hã? Calma aí. Eu tô pegando o... Calma. Eu tô escolhendo o meu pau aqui. Ah, tem alguém faltando, acho que... É o Fênix, é o Fênix. É eu, é eu, é eu. Chegando aí. Vamos enfrentar o boss. É sentado, mano. Tempo limite de... O bicho tem 30 mil... Tem que esquivar, tá? Dá que soltar, galera. Dá rolamento e tal, outra coisa. Rolamento... Que que é isso, cara? Olha o Mikael andando breakdance. Que que é isso, cara? Olha isso aqui, cara. Que que é isso, gente? Como é que faz isso? Eu não sei. Aperta o... O analógico direito. Aí vai lá em... Emoticon? Ah, dançar. Isso, dançar, dançar. Aê, puta preta. Ai, peraí. Disco, disco. Disco, disco. Ó lá, ó, ó, ó. Ai, meu Deus do céu. Olha isso, cara. Caramba, vambora. Deixa eu ver se tem outro aqui. Peraí, ó. Tem isso aqui, ó. A gente vai enfrentar um... A gente vai procurar no pau. Vamos enfrentar um pauzão agora, tá, gente? Ó, eu vou puxar, hein? Não, vamos entrar. Entrei na batalha. Vai, todo mundo tem que apertar pra entrar. Vambora. Vamos prender atrás da dor. Cara, a besta vai dar muito dano sim, tá? A besta vai dar muito dano. Ó. O Electabuzz bolado, tá? Cutscene, cara. Cutscene, mané. Eu e o Fica ficamos lá de fora, gente. Você ficou lá de fora, Fred? Por quê? É, não tá aparecendo pra entrar. Tá escrito aqui, ó. Outro jogador está desafiando. Ah, tá escrito outro jogador está desafiando. Como assim? Mas eu entrei junto com o Dave aqui. Ué. Eu acho que... Eu tô contigo, Dave. Eu acho que fudeu, hein, ô Fênix. Se nós dois aí contra esse capeta aí, não sei se vai dar não. Não. Não, mas... Não, maneiro que ele se ele tá. Achei legal isso aí, tá? Legal aí, ó. Legal, pô. Azul e o Grisbolt. Pra um jogo bagaceiro desse, pô. Eu acho que a gente tinha que ser apertado ao mesmo tempo, talvez. Sei lá. Caralho, ele tem 40 mil de vida. É. Ixi, só daqui a 10 minutos, hein, garão. Quando ele tem muito dano no seu bicho, você tira e troca. Sim. Tá caçando uns pau aqui. Pô, mas já damos 7 mil de vida. Ó, moleque, o Chilet é muito bom. Meu bicho é muito bom. Caralho, ele congelou ele. Congelou, foda-se. Pô, mas você botando esse gatinho aí é sacanagem, ô Fênix. Assim, com todo respeito. É, o que eu tenho, né? Como assim, cara? Eu não tenho outro... Com o T-F foda, o cara vai mandar um miltunzinho lá. Moleque, meu Chilet tá descendo o pau. Olha isso, cara. Muito bolado. Aí você pode matar, tá? Não precisa... Não vai dar pra capturar mesmo. É derrotar mesmo. Não, o teu gatinho tá dando o cacete nele, tá? É, o gatinho não é pouca coisa não, viu? Miau, miau. Moleque, mas esse meu bicho é muito bom. Nossa! O bicho voou. Voou. Aí o gatinho vai morrer. Vou tirar ele, eu vou trocar ele. É, assim, previsível, né? Eu sei que esse Electabolt é muito legal, cara. O que é bom contra raio? É terra, terra. Esse meu bicho favorito não é à toa. Cara, parece um Dratini, né, cara? Eu adorei esse bicho. É. Parece muito Dratini, verdade. Um Dratini com braço e perna, pô. Quase morrendo aqui já. Ah, foi bem de boa, na real. Não, a gente tem quatro minutos. A gente tem que matar ele. Não, oito minutos aqui pra mim. É, pra mim tá quase, não? Aqui pra mim aparece oito minutos. Pra mim tá oito e vinte e cinco. Mas eu acho que vai dar. Ah, você entrou, vincalha? Eu acho que vai dar. Então, ele vê... Então, parece pra mim o contador, entendeu? Aparece que eu coloquei uma porta. Quanto tempo eu posso entrar? Ó, acabou, acabou, acabou. Vamo! Ó, Zelen Minete! Derrotou o Zoe e Grisbolt. Pô, meu bicho é muito bolário. Eu amo esse bicho, cara. O Chileet. Ganhou tecnologia. Tecnologia roxinha pra fazer o Zotogrid. De bom ver. Nada! Desbloqueei a viagem rápida, ok. E aí, em cima, boa. Em cima era a torre. Deu uma conquistinha? Deu conquista. E aí, é isso? E aí, é isso. Vai aparecer derrotado agora. Mas tem outras torres agora que a gente pode ir. Demorou. Tem um... Eu vou pra minha outra base aqui. Derrotamos o boss, então. Muito bom. Cara, aqui na outra base, os bichos estão tudo bugados, gente. Ah, eles estão trabalhando aí. Pô, que ruim que não deu pra gente ir, né? Ah, mas deu muita XP pros paus, viu? É, o meu samurai foi pro level 16. E aí, o meu samurai foi pro level 16. Nossa. Quem que tá aqui na frente? Ô, Mika. Fala, Mika. Nossa! Você caiu de para... Eu vim lá de cima, cara. Caramba, que da hora. Bom, querem fazer uma dungeon, então? Ó, agora eu volto, hein. Tchau, 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 tchau.